Fala galera, eu sou o Padre Abastos e hoje estou de volta com mais um vídeo para vocês. Só que hoje o vídeo é diferente, tem muita gente que não me conhece, muita gente que estava pedindo já para eu aparecer, muita gente que não me conhece, então hoje eu resolvi fazer esse vídeo mais um agradecimento. Eu vim aqui para agradecer os 100 mil inscritos que nós conseguimos semana passada. Estou muito feliz, o pessoal está gostando, está curtindo, está compartilhando. Eu tenho recebido muitas mensagens maneiras, comentários também nos vídeos, muito incentivo. Isso me deixa muito feliz e cada dia me deixa mais motivado para fazer vídeo para vocês. É isso aí galera, grande salve. Eu vim aqui só para agradecer mesmo, agradecer o carinho de vocês, agradecer esses 100 mil inscritos. E é isso aí, grande salve, grande abraço, tamo junto. E agora eu vou trazer uma participação aqui no canal para vocês. Então pessoal, eu sou a Vitória. Eu sou a Marte. Como Vitória e o Lara. Eu sou a Lara. E nós viemos aqui, dar uma batadinha no canal do meu pai para pedir vocês para se inscrever no nosso canal. Vocês vão amar. Tem desafios, brincadeiras, desenhos. É isso aí. Se vocês gostaram. Tchau. É para passar lá, né? É para dar uma batidinha lá e não esquecer de se inscrever no canal. Então, tem desenho também no canal dela. Vocês vão amar. Valeu galera, grande salve. E até o próximo vídeo. Beijo para todos. Beijo, tchau. E até o próximo vídeo.